Pessoal, salve a todos, vídeozinho rápido aqui para divulgar um evento que está ocorrendo em São Paulo, é a Adventure Sports Fair, eu vou colocar o link aqui embaixo nos comentários, eu recebi dois convites para comparecer, mas infelizmente não deu, os convites vieram até meio em cima, não deu para planejar, um do Macamp, do Marco Spivari, que me mandou, eu vou deixar no final aqui do vídeo o convite que ele me mandou, é extensível para todos, essa feira vai começar hoje, hoje é dia 12 de outubro, e vai até o final de semana, vai até o dia 16, no domingo, essa feira vai ser sobre esporte de aventura, mas vai ter umas áreas dedicadas para campismo, então o pessoal do Macamp parece que vai ter um stand grande, lá para divulgar o campismo, as formas do campismo, etc, no final do vídeo vocês vão ver o convite que ele me mandou, e dá para entender aí como é que, o que ele vai colocar lá, e o próprio Marco Spivari vai estar lá, presente, eu no final vou colocar a imagem dele, vou colocar umas fotos também, vou ver o que eu consigo aqui, para o pessoal ter uma ideia de como é que vai ser a feira, e além do Macamp, o outro que me mandou o convite foi o pessoal da Itutrellas, acho que vai estar expondo lá, eles trouxeram novos equipamentos aí dos Estados Unidos, vai ter exposição também lá dos trailers que eles vendem, etc, vai ser legal, quem é de São Paulo, quem está próximo, e tiver chance de ir na feira, acredito que seja bem interessante, outros eventos relacionados ao campismo, que queiram ser divulgados aqui pelo canal, é só me mandar aí, o convite que a gente divulga aqui no canal, deixa no comentário, não precisa se preocupar com o comentário, não vai ser publicado, só é publicado depois de eu dar o ok, eu não vou publicar, mas vou ler, então eu vou ter o contato, qualquer divulgação, fique à vontade, aqui a gente está para divulgar o campismo, e eu vou deixar agora as imagens, e vamos ver o que que o pessoal compareça bastante, vale a pena, vai ter uma noçãozinha boa de campismo, eu acho que o pessoal lá daqui de, o Marcos Pivari e o Marcos da Itutrellas, e o Marcelo provavelmente da Itutrellas também devem estar lá, são pessoas que conhecem o campismo até muito mais do que eu, e que vão poder conversar com você, tirar sua dúvida, acho que vai ser muito bom. Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo, e como sempre pedindo, não deixem de assinar o canal, e agora como o Youtube mudou, além de assinar o canal, peça, digo, clique aqui no sininho, porque você clicando no sininho, você vai receber notificações, toda vez que eu postar um vídeo, e vão vir muitos vídeos novos aí. Um abraço, e até o próximo vídeo, hein? Um abraço, e até o próximo vídeo, hein? Um abraço, e até o próximo vídeo. Um abraço, e até o próximo vídeo. Um abraço, e até o próximo vídeo. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.